Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilaine. E esse é o albergue literário. Sim, novidade por aqui. Agora, uma vez por mês, vamos fazer uma resenha ou vamos comentar de forma que te incentive a ler, porque estamos fazendo a campanha um livro por mês. Isso tudo pra nos forçar a ler, porque teve tempos que fomos negligentes com isso. Então agora temos esse objetivo e espero que vocês acompanhem a gente. Se puder, também nos dê dicas de livro e pra gente comentar por aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, que já aumenta bastante a nossa classificação nas visualizações. Como a Edilaine falou, o nosso objetivo era de nos forçar, nós mesmos, a ler mais livros. Então esse albergue literário vai ser uma espécie de clube do livro. Nem sempre o livro vai ser lido pelas dúvidas. Então, nesse caso, por exemplo, o nosso primeiro livro... Tadãn! Muita amor pela cara que você vê da gente, você já imagina que a gente gostou do livro. Quando a gente não gostar, vocês também vão saber. Bom, vou começar por esse livro, que é Cinema Pirata de Cory Doctorow. Sei lá que se pronuncia assim, porque eu vou deixar escrito pra vocês. É Cory Doctorow. Acertei. Então, quando eu comecei esse livro, é sério, gente, tive muita dificuldade de continuar. Fui lá pra 200, página 200, que eu comecei a, tipo, Ah, meu Deus, eu não gosto de viver sem. Então demorou muito esse amor, demorou. Mas depois eu descobri que ele é um texto, um livro extremamente político. E ele fala sobre o quê? Foi proibido o uso da internet. Por que que acontece isso? Porque as pessoas começaram a baixar filmes. Então, você que baixou filme alguma vez na sua vida, baixou música, você estaria correndo risco aqui. Porque a lei do local tinha proibido de que as pessoas acessassem a internet e baixarem. Então, quem baixava era preso. Diversas pessoas ficaram impossibilitadas de acessar a internet, com isso prejudicando o ensino, tendo uma dificuldade até de entrar na biblioteca, porque o sistema também é tudo pela internet. Então, foi um caos. E esse caos é tudo contado a ponto de pessoas perderem seus empregos, porque precisavam da internet pra trabalhar. Pessoas perdendo seus empregos morando na rua, como que é que eles se viravam com tudo isso? Ou seja, eles mostram exatamente qual é o peso da internet hoje em dia pra gente. E faz uma menção aí, também torna um romance, né? Tem aqui um romance, uma questão adolescente, porque eu adoro essas coisas adolescentes. Então, o casal, eles têm 16 anos e é fofíssimo. É cativante acompanhar a história deles, a luta política deles de conseguir lutar pra que isso se reverta ou não. Não sei se vai acontecer, você tem que ler pra descobrir. Mas é muito bacana, é um livro que eu realmente recomendo. E esse livro foi premiado. A premiação chama Prometheus Around. Prometheus Around é um prêmio que é só pra livros científicos literários. Então, ele ganhou o prêmio. Esse cara, o autor desse livro, ele é um empresário. Ele é um empresário que luta muito pra que os direitos autorais sejam liberados. Porque ele acha realmente que se você tem propriedade sobre uma coisa, que é, por exemplo, um filme, você tem que liberar o filme pras outras pessoas assistirem. Não tem que ser só único, posse, não. Ele acha que tem que ser pra todo mundo. E ele trabalha na área de tecnologia. Ele é um criador de vários softwares. Então, realmente, não é uma pessoa que está ali fazendo a luta à toa. É uma pessoa que está a par do assunto. Então, realmente, depois de descobrir mais um pouco sobre o autor, ainda fiquei mais animada com esse livro. O meu livro, o Diário de Anne Frank. Muito amor por esse livro, porque eu já li. Ela já deu. E aí, o que a gente faz de falar de Diário de Anne Frank? Primeiro, que o nazismo é uma bosta. A bosta. Que nunca devia ter acontecido na história da humanidade. É uma vergonha para nós, humanos, ter permitido o nazismo tomar proporções tão grandes. Absurdo. Mas, antes de ler o livro, eu acreditava que era uma coisa assim, que a gente ia ler e chorar, e tipo, Ai, meu Deus, o nazismo que fez com a Anne Frank. E, na verdade, não. Porque ele foi escrito pela Anne, que era uma pré-adolescente. Ela escreveu a partir dos 13 anos, dos 13 aos 15. Então, ela fala do drama dela, o drama pessoal, como era sofrido viver, não por causa do holocausto, ou não por causa do nazismo. Era difícil viver porque ela era uma adolescente em crise. Era difícil conviver com as outras pessoas. Ela era incompreendidíssima. Era dramática. E sofria demais. E tinha conflitos com os pais. Então, você vê que, apesar de viver numa situação extrema, né? Muito extrema, ela tinha a adolescência dela completamente preservada. Então, ela era rebelde. E aí, ela descreve muitas vezes que ela era considerada bocuda, ou que ela era considerada respondona. E também, ela se gava bastante, tipo assim, eu sou a mais inteligente, a mais esperta, alguma coisa assim. E você vê que ela era só uma adolescente, que queria muito viver e tinha planos ótimos. E planos até à frente do tempo dela. Porque ela queria ser escritora. Ela não pensava necessariamente em casar. Ela queria ter uma vida livre. E isso em 1940, né? Então, é muito inovador. E ela, além de tudo, era judia. Então, traz pra gente um pouco de repressão. E ela não. Ela era completamente livre. O pensamento livre. Ela se sentia livre. E é um contraponto, né? Que ela estava completamente presa. Mais do que o nazismo que prendia ela dentro de um país. Ela estava presa dentro de um porão. E é muito interessante a gente fazer todo esse tipo de comparação e pensar. Então, eu gostei muito do livro, principalmente, pela forma que ele é conduzido. E, menino, como escrever bem essa Anne Frank, né? Porque parece que ele foi totalmente escrito por uma pessoa que, assim, é ficção. Não, eu estou lá e estou escrevendo. E não, foi escrito por ela. Já passou por diversos auditores pra confirmar a veracidade, a autenticidade do livro. E foi confirmado. Foi ela mesma quem escreveu. O livro tem uma série de percalços. Porque Anne Frank, como a maioria deve saber, morreu, infelizmente, em decorrência lá do Holocausto, né? Ela foi presa no campo de concentração. E pouco tempo depois, ocorreu a morte dela. Que até foi em decorrência de uma doença mesmo. E o que acontece? Da turminha, depois tem até escrito aqui no livro, mas sobra o pai dela. E o pai dela publica porque ele sabia que essa era a vontade dela. Porque ela deixa muito claro, desde o primeiro parágrafo aqui do diário dela, que ela gostaria que fosse publicado um dia. E ele publica uma versão editada, uma versão minimizada, porque tinha muitos nomes de pessoas conhecidas deles. Então, tinha pessoas que podiam ficar com vergonha, pessoas que podiam ficar ofendidas. E ele foi cortando essa parte. Depois de um tempo, infelizmente, todo mundo morreu. Então, ele meio que falou assim, não, vamos ficar do jeito que era pra ser, que ela queria, vamos abrir isso daí. Pessoas que não gostaram, troca por pseudônimos, mas o nome vai ter. A história vai ser contada. E a história, graças a Deus, continua sendo contada. Porque a gente não pode esquecer que muitas pessoas ainda chegam a duvidar que existiu o maldito do holocausto, o maldito do nazismo, que matou tantas milhares de pessoas. Essa edição, necessariamente, é a coisa mais riquinha, essa capa. Olha que coisa mais linda. Ela imita mesmo um diário, tem até o fechadurinho aqui, tem a foto da Anne. É toda xadrezinha, é um amor e é fofinha. E eu e a Nenê, a gente tem um cuidado muito grande com livros, então a gente sempre anda com ele dentro de um saquinho, pra tomar cuidado, pra não tomar chuva. Cuide também dos seus livros, que eles são muito importantes, e quanto mais arrumadinho eles ficarem, mais vontade da frente. E também toma cuidado com quem vocês emprestam, hein, gente? Porque uma vez eu emprestei um livro muito querido meu e voltou, ó, pela hora da morte. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa edição, assim como a gente gostou muito de fazer, e como a gente gostou muito desse projeto novo. É isso mesmo, gente. Então, teremos aí um longo percurso de livros, várias novidades pra vocês. Vamos tentar passar dicas de promoções também por aí, pelo mundo, quando a gente tiver alguma promoção. Porque é mais uma das coisas que a gente ouve muito, de que não se lê porque é caro. E a gente consegue comprovar pra vocês que é possível ler bons livros a partir de R$10. E não só isso, também existem várias bibliotecas. Sim, galerinha, ainda existe biblioteca no mundo. E você pode pegar esses livros emprestados. E tem bibliotecas com diversos títulos de renome, livros best-seller, livros clássicos. Então não tem desculpa para não ler. Então deixa de preguiça. É importante. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar pra todo mundo. E se quiser, já dá, comenta aqui pra gente o que você achou das dicas do livro. Também não se esqueça das nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e o Instagram, tudo aoberde72. E saiba que ler é ganhar asas para o mundo. E saiba que ler é ganhar asas para o mundo.